O principal resultado é a unidade, a unificação da luta das categorias da Secretaria de Fazenda. Nós estamos ainda no processo de negociação, hoje no meio da nossa Assembleia aqui recebemos um comunicado do governo convidando as categorias para uma reunião na terça-feira que vem para discutir a nossa pauta de reivindicações. Então nós entendemos que o resultado é bem positivo, nós estamos avançando e mostra que somente mesmo a mobilização, a união das categorias vai fazer com que nossas reivindicações sejam atendidas. Então nós estamos muito satisfeitos com o resultado do movimento.